Vou te contar O amor é impossível ser feliz sozinho O rei, só amar e tudo que eu não sei cantar São coisas lindas que eu tenho pra citar Um dimensinho abrigos me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez, é a cidade Da segunda vez, a eternidade Agora eu já sei da onda que se ergue no mar E tais estrelas que esqueci vou te contar O amor se deixa surpreende E quantas noites de nos envolver 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 Mas mưu s Sociales fast tomate deEP Amém. 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 Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O rei, seu mar e tudo que eu não sei contar, são coisas lindas que eu tinha pra te dar. Vão de manzinha, princesa, me diz, é impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez, era cidade, da segunda ao cais, a eternidade. Agora só sei da onda que surgiu no mar, e das estrelas que esqueci muito de contar. Amém. 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 Amém.